Coloca na telinha, tem áudio? Tem? Não tem áudio não, mas ó, olha as imagens, acompanhe pelas imagens aí, ó. O motorista tá sendo acusado de atropelar um motociclista no bairro Prata, em Lagarto. E aí ele foi preso nesta quarta-feira, dia 24. Ele foi submetido, inclusive, ao teste do bafômetro, que confirmou o estado de embriaguez no momento do acidente. Segundo a polícia militar, testemunhas viram ele conduzindo um carro de passeio e invadindo a preferencial. Quando, então, ele bateu no veículo da vítima, o homem foi detido por populares. O pessoal chegou lá e disse, vem cá. O outro condutor atingido teve ferimentos leves, mas não precisou de atendimento médico. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia local para formalização do flagrante. Olha o cara lá, acompanha o vídeo, olha lá, olha lá. Desceu do carro, e aí quando desceu do carro, tá tudo errado. Está embriagado, causou atropelamento, pegou o carro, é como se quisesse passar por cima da moto, né? É como se quisesse passar por cima da moto, olha que situação. E aí, populares chegassem, vem cá, para a gente conversar mais de perto, até a chegada da autoridade policial. É brincadeira o negócio desse? É brincadeira, pelo amor de Deus. É brincadeira, pelo amor de Deus.